Pioneiro da Bossa Nova, né? João Donato morreu ontem aos 88 anos. Um talento que começou a ganhar o mundo ainda na adolescência. Nos mais de 70 anos de carreira, João Donato se tornou um dos principais expoentes da Bossa Nova e influenciou diversas gerações da música brasileira desde então. Entre os parceiros, nomes como Gilberto Gil, João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Donato passeou por vários gêneros, como jazz, samba e ritmos latinos. Se destacou como pianista e arranjador. João Donato de Oliveira Neto nasceu em Rio Branco, no Acre. Ainda criança, aos 11 anos, se mudou com a família para o Rio de Janeiro. O compositor estava internado num hospital no Rio de Janeiro por causa de uma infecção nos pulmões.